Nenhum bar... Essa aqui... E essa aqui também... Do mesmo setor? Do mesmo setor? Aqui, o aristão, aqui tem um do gote. Acho que vocês estão com quatro. O nosso aqui, né? Gote, gote aqui, ó. Gote, gote. Tem quatro gote aqui. Esse aqui, esse aqui... Segura, segura. Esse aqui é importantíssimo, do gote. Esse aqui é importantíssimo, do gote. Esse aqui é importantíssimo, do gote. Tchau, tchau.